O Walter João hoje também é assim uma pessoa comerciante, ele há mais tempo ele trabalhava de recepcionista no hotel. O camarada ligou para fazer uma reserva, você tem aí um lugar para um casal de patos? Eu falei, o senhor espera que eu vou dar uma olhada lá no galinha. O programa de ciência cultural está de volta, já está feita, recebendo novamente aí essa banda do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, o Batalhão Mauá de Araguari, e nós estamos trazendo aqui, já passou por aqui, né, felizmente foi muito bom, agradou, por isso aqui está novamente essa banda do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, o Batalhão Mauá de Araguari, que vai apresentar para o nosso telespectador um pupurri do Roupa Nova, modernidade, né, coisa boa. É com você, Sargento Aldo, e toda essa galera. Tchau, galera! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E significa disciplina Uma das coisas mais bonitas Que ainda existe Que a gente pode aproveitar É a disciplina E o exército brasileiro Nós temos só que render essa homenagem a vocês Por essa disciplina Tanto do exército Como fazendo a alegria das pessoas Fazendo essa belíssima apresentação A gente pode fazer aí a sua mensagem E a sua dedicatória Pode aproveitar a casa que é sua E faça da sua maneira Em nome de toda essa rapaziada Em nome do nosso exército brasileiro Nosso glorioso exército brasileiro A honra é nossa Para nós é uma alegria estarmos aqui Agradecemos pelo convite E a banda do Batalhão Mauá Está muito feliz E está participando desse programa É bom saber que Era guarinda preza Pela cultura E a gente quer deixar E a gente quer deixar também Para vocês uma mensagem De feliz natal Feliz ano novo É um dia em que a gente Procura buscar Muita paz no coração Fazer muitas promessas Para Deus Na passagem de um ano E o natal significa o que? O nascimento de Cristo Que é o nosso salvador Então vamos comemorar com alegria Essa data Então desejamos a todos vocês Eu e a banda do Batalhão Mauá Felicidades nesse natal E um próximo 2012 E pode aí Também desejar felicidade A sua família A família de todos esses componentes E todo o Batalhão Mauá Que é o nosso de Araguari Esse batalhão que nos deu Tanta alegria Tanta beleza E tanto trabalho O bom trabalho Em nossa cidade Nós vamos aí mostrar Mais uma página Uma música natalina E já fica aí E as despedidas Da banda Banda do 11º Batalhão de Engenharia e de Construção Batalhão Mauá E nós queremos agradecer Antecipadamente Mais uma vez O comandante O comandante Roni Prudente Cavalcante Tenente Coronel Do 11º Batalhão de Araguari Gente Mais uma dessas músicas Para nós premiarmos também O nosso telespectador O Golfo Bruno Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal